Música Ciro Gomes, baita Zé Ruela, Lula preso dentro de uma cela Paga de comuna e mente a vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela Bolsonaro, salta de paraquedas, Bolsonaro, capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto Géu e Willis só tava vendo novela Música Ciro Gomes, baita Zé Ruela, Lula preso dentro de uma cela Paga de comuna e mente a vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela Bolsonaro, salta de paraquedas, Bolsonaro, capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto Géu e Willis só tava vendo novela Música 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 Nossa força é nossa voz, nossa força é a liberdade, nossa força é a democracia, nossa força é a soberania nacional, nossa força é a Amazônia, do Brasil, de todos os brasileiros. Estamos juntos, juntos no bom combate, feliz é a nação que tem um Deus como nosso senhor. Parabéns, parabéns a todos que se juntam pela democracia, pela força da democracia no país. Parabéns, capitão Bianchini, pela força da democracia. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns aos motociclistas que abrilhantaram essa festa democrática e deram-nos o prazer em nos somar pela defesa da soberania internacional. Obrigado a todos os motoclubes que participaram conosco. Vinícius, parabéns pela condução em relação a todos os motoclubes, pela sua posição correta e certeira. E manter o nível da organização e participação de todos os motociclistas. Parabéns ao marinheiro Dênis, o Dênis, o Carlos, todos aqueles que estiveram na organização. O Flávio, o Wagner, o Itadeu, a Grazi Calavaro, a todos nós que estiveram juntamente. A Vani, a Sandra, a todos nós que estiveram juntamente aqui conosco. A todos que participaram direto e indiretamente. Isso mostra essa organização aqui. Humberto, o Humberto, o Vaistadeu, a Sandro, o Flávio, a Vani, a Grazi Calavaro, que é um pouco sobre aqui. Ao Dênis da Marinha, que trabalha na Bolsa. Ao Vinícius, a Raquel que está se achegando aqui. São essas pessoas que colocaram a cara a tapa e enfrentaram o sistema. Que se somaram conjuntamente conosco e acreditaram que o povo pode, o povo transforma e o povo sabe fazer as coisas com liberdade e democracia. Parabéns amigo, obrigado. É uma festa maravilhosa, gente do céu. Cada vez mais chegando mais gente. Meu Deus do céu, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado aqui por todas essas pessoas, essas almas estarem em comum. Torcendo pela nossa pátria, torcendo pelo nosso Brasil. Vai lá, irmão. Aí, Caraguá, parabéns. Mostrou a sua força, patriotas. É isso aí. Mostrou a cara, Caraguá. Parabéns à organização, parabéns por toda essa correria. Mas é lindo, é lindo ver o Brasil. Aqui, ó. Aqui embaixo, olha aqui, ó. Ô, Vinícius, 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 dá uma palavra para o quê? O Bolsonaro chegou aqui, presente, está desfilado conosco aqui, tirando foto aí com os motociclistas. O que é esse? É o nosso presidente trabalhando pelo país e pela democracia. Parabéns a todas essas crianças, o país é de vocês aí. Boa tarde, pessoal. Cadê o grito da mulherada? O sistema não vai nos parar. Bolsonaro tem que continuar. Cadê a voz de vocês? O sistema não vai nos parar. Bolsonaro tem que continuar. Bolsonaro, 2022. O deles, deles, quer dar uma palavra, o deles? O deles, não. Dá uma palavra aqui. O que é o pessoal não vai nos parar. O pessoal não vai nos parar. É o pessoal não vai nos parar. Deixa a mochila do governo, hein? Vem quem deixou, não lembra desse viol 16, é bom governo. O Litoral close está com o Bolsonaro. O Bairro do Paralelo está com o Bolsonaro. O pacão de bem está com o Bolsonaro. Aqui somos trabalhadores Sérgio Patriota Boa tarde Queria agradecer a todos os meus irmãos de Clube Todos os meus irmãos de Corrente Que compareceram ao evento e agradeceram muito o evento Agradecimento também ao pessoal do Sul Além dele, Santos que vem nos apoiar Obrigado a todos Graças ao nosso irmão Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Parabéns 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 Obrigado Polícia Militar Vamos apoiar Sobe e vai embora Obrigado Parabéns 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 É isso aí, é isso aí A Raquel falou aqui da voz das mulheres, cadê o pessoal aqui? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê a tropa? Cadê os senhores? Alguém que queira falar alguma coisa em apoio ao presidente pode subir aqui Só uma mulher, só um homem Pessoal, mais uma vez, por favor... Uma mulher, um homem, sobe aqui Se você tem vontade de falar alguma coisa Ei, Tunís, Brasil, hein? Minha continência é veterana, tá bom? Ela subiu aqui, qual o nome da senhora? Margarida Maria Machado Margarida, qual o recado que você deixa hoje aqui com a população do Bolsonaro que apoia o Bolsonaro? Eu falo pra vocês, em primeiro lugar, que eu amo o Brasil, eu sou brasileira, não, nem isso nunca! Margarida Maria Machado Estou aqui lutando pelo futuro da nossa nação Pelo meus metros, meus metros, por todos os homens desse mundo Pessoal, agradeceram a todos os veteranos aqui presentes, tá gente? Fica aí mensurado, não pegar aí e lembrá-los, hein? Tá bom? Aos senhores e minha continência, tamo junto Vai lá, Raquel! Mais uma mulher, qual o nome da senhora? Meu nome é Edna, sou portuguesa e vivo aqui no Brasil Bolsonaro, melhor presidente do mundo! Vivo Bolsonaro! Cadê os homens? Cadê os homens? Subiu um homem aqui representando todos os bolsonaristas que estão presentes O nome do senhor? Alô, senhores! Muito boa tarde, né? Primeiramente quero agradecer por Caragá Acordou! Caragá Acordou! Vamos, Bolsonaro! Temos o papel de cidadão Não é apenas votar É votar a cara na rua É votar seus ideais É colocar suas vontades É lutar pelo seu país Não tenham covarde! Não sejam covarde! Porque se vocês não lutarem Seus filhos vão ser escravos Onde está? A terra que o meu avô chegou Lutou pra conquistar Ele vai entregar pra essa raça de vagabundo! Vagabundo! Entendeu? Nós temos que fazer um certo como fizemos Com ordem, com cidadania e com coragem Que falte tudo, mas não falte coragem Não é votar, é apoiar aqueles que nos colocamos lá É cobrar! É fazer o nosso papel de cidadão! Bom dia pra todos! Pessoal, queria também agradecer ao pessoal que está na praia aqui, tá? Cadê, cadê, cadê? Vai votar! Com motivo de segurança Mandaram o pessoal aqui mais lá Com proteção aqui, votar! Agradecer a presença de todos vocês Nesse movimento aqui, ok? Porra! E dizer que a nossa bandeira Nunca será vermelha! Brasil assina de tudo! E Deus assina de todos! Como reserva oficial da marinha Eu não podia lhe deixar Como uma saudação pro capitão O senhor Eri, das camisetas da seleção brasileira Por favor, se ajude aqui no carro Precisamos do capacete para sortear Pessoal, nós teremos um sorteio daqui a pouquinho Nós temos três petiscos e duas cervejas Para serem sorteados Nós temos 25 camisetas para serem sorteados Nós temos cinco camisetas da motocicleta Para serem sorteados E temos um corte de cabelo E uma escova para ser sorteado Não ganhou, corte! Nós temos pé e mão Para ser sorteado E temos um capacete Que está na cabeça do Alex aqui, ó Esse capacete aí Que vai ser sorteado Pessoal, só mais um pouquinho Pessoal, só mais um pouquinho Ajunte aqui conosco Para nós fazermos a iniciação do sorteio Aguenta aí Suba as três crianças para cumprimentar o Bolsonaro Pessoal, só mais um pouquinho E aí 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 Pelo meu futuro Pelo meu futuro Pelo futuro no Brasil Eu sou Bolsonaro E aí Os capacetes vão ser sorteados aí Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Pessoal, vamos sortear As 25 camisetas vão dar início ao sorteio Ó, o sorteio O pessoal que fez a inscrição no site Está tudo aqui os papéis Então vão ser sorteados esses papéis aqui Mais uma vez agradecendo o quiosque da Tuca O quiosque 38, tá gente? Pelo apoio aí, tá Tuca A senhora e seu esposo aí, que Deus abençoe Já, já o sorteio aí, pessoal Fica todo mundo animado aí Não vai desanimar não, pô Não vai desanimar não Lembrando que o sorteio foi divulgado Para quem se inscreveu no site, tá? O pessoal está perguntando como que faz Mas quem escreveu Foi até ontem Até ontem que se encerrou, tudo bem? Então esse é o sorteio do capacete Quem se inscreveu no site até ontem Bora, pessoal Cadê a animação para o sorteio, hein? Bora E o pessoal, o sorteio, a pessoa tem por obrigatoriedade estar presente, tá gente? Para receber aqui, tá? Se não tiver Vai ser feito um ponto O sorteio O sorteio O sorteio O sorteio O sorteio Oi, pode parar? Valeu Oi, desculpa Tem que afastar um pouquinho Tá desculpa Tá desculpando eu aí? Pois é E todos os deficientes do Brasil Eu penso em apoio ao Bolsonaro No entanto A gente vem sofrendo muitas coisas na nossa classe Tá? Muita democracia Muita falta de consideração No entanto O próprio Capacarei Pra ter estabilidade Mas ele me forneceu a palavra O microfone aqui embaixo E eu, em nome de todos os carregantes deficientes Todo o constatador de deficiência desse Brasil Eu peço que vocês se unem E vamos fazer Uma junção pra Conseguir que o Bolsonaro vai fazer melhor as coisas pra gente Quero agradecer a vocês no movimento Quero agradecer todos os sonhos seguros Que Deus aqui Quero agradecer a vocês Nosso所 se perguntou Segundo O spac Paradigma Quero agradecer a vocês Em o senhor Quero agradecer a seus filhos Quero agradecer a você Quero agradecer ao meuなん première Quero agradecer a suas겠죠 Quero agradecer a vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL